Levante a cabeça No final de tudo vem a solução É, a dor se vai chegar a emoção É, é, o que ele escreveu não tem como fugir Segura essa onda, deixa ele agir Tenha muita fé, você vai conseguir Porque ele não tarda nem falha Lutando contigo as batalhas As dificuldades da vida você vai superar Porque ele não tarda nem falha Lutando contigo as batalhas As dificuldades da vida você vai superar Levante a cabeça, meu amigo Por mais que os tombos tenham te ferido No final de tudo vem a solução É, a dor se vai chegar a emoção É, a dor se vai chegar a emoção É, é, o que ele escreveu não tem como fugir Segura essa onda, deixa ele agir Tenha muita fé, você vai conseguir Porque ele não tarda nem falha Lutando contigo as batalhas Lutando contigo as batalhas As dificuldades da vida você vai superar La, 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 la Legenda Adriana Zanotto